Lançamentos de PS3 a partir de R$ 60,00 e de PS4 R$ 80,00 E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games Bom, estamos de volta com jogo novo no canal, a gente já postou um vídeo desse aí Onde eu coloquei só o replay, onde eu estava jogando KR1, que eu vim aqui no modo rápido E eu não comecei a jogar turnê, estava esperando para ver se os amigos iam curtir o jogo Eles curtiram, então estou trazendo o jogo para vocês e agora vou mostrar eu correndo Conforme eu sempre falo, eu não estou aqui para mostrar a habilidade, mas sim a diversão do jogo Adenalina puro galera, puro, puro, puro Bom, chega de enrolação, vamos aqui para a turnê então, vamos nessa Bom, aqui na turnê galera, a gente está nessa casa aqui, sem querer eu cliquei na turnê E o nosso amigo aí, o narrador aí, falou que essa aqui é uma casa onde fica o clube aí E é da casa que a gente escolhe os eventos para a gente estar aí e não fazer a corrida Antes de começar a gameplay, já vou deixando meu forte abraço a todos que vêm acompanhando o canal Deixando o seu like marutão aí, compartilhando o vídeo com os amigos nas redes sociais O meu muito obrigado Agora sim, vamos lá, eu não vou apresentar a moto para vocês O jogo tem na Steam, tá, em português, tradução e a língua em português Conforme eu falei, o cara que narra o jogo aí, fala em português, tá Então vamos nessa aí, o primeiro evento nosso aí Vamos clicar aqui Tem todos esses eventos aqui Cada evento tem que, eu acho não Eu tenho certeza que são motos específicas Então como a gente não tem dinheiro, só tá com 4.500 lá em cima, ó A gente vai escolher isso aqui, tá Que é a moto que quando eu comecei o jogo, eu precisei escolher Foi a única que tinha disponível Então eu escolhi uma moto Naked aí, né Então vamos entrar aqui Tá aqui, ó Tá Todos os eventos dela E vamos começar pelo primeiro aqui Se a galera curtir aí, quem sabe a gente faz uma série no canal E a gente vai tentar fechar o jogo aí juntos Beleza? Então vamos aqui Confirmar Já tem essas pistas aqui Vamos começar desde a primeira, tá Participe de uma corrida única e dê o seu melhor para subir no pódio Eu vou tentar, eu vou tentar Eu vou tentar Vamos lá Vamos dar uma equipada nela aqui F4 Deixa eu ver se tem como equipar aqui ela aqui Se eu tiver dinheiro É, o motor O motor Você viu que pode participar até 700 cavalos, né 700 cilindradas Então a nossa moto tem 689 Então ela já está equipada com esse eco aqui Vamos ver esse aqui Ele aumenta ali a força E aumenta o torque E ele custa 300 Eu tenho 4500 Beleza, aqui Ela fica a mesma coisa Não aumenta nada ali A fúria, né Só muda a marca Só muda a marca Então eu vou escolher esse aqui Para dar uma potência mais no motor Comprar Yes Está instalado Vamos ver agora aqui O filtro de ar Então a gente está com esse aqui Se colocar esse aqui Aumenta mais um pouco a potência Aqui mais um pouco ainda Vamos escolher esse último Yes Vamos ver aqui O cabeçote Estamos com esse aqui Aumenta 77 Vai para 78 Beleza Custa 6 mil Eu não tenho dinheiro 3.800 Então vamos sair daqui Vamos ver o óleo Beleza Custa 200 Baratinho Vamos colocar o óleo da moto aí E o escapamento Por último, né Quem entende de moto Sabe que escapamento Influencia muito No desenvolvimento da moto, né Então Ela custa 800 Vamos comprar ela Beleza Sobrou um dinheirinho Para nós ali Vamos sair daqui Sair É Transmissão O que mais que pode ser de bom aí Transmissão é bom Vamos ver Caixa de câmbio 3.000 Eu não tenho Vamos ver aqui O kit shifter Ó Custa 300 Beleza Baratinho Vamos Vamos comprar, né Que for barato Dá para a gente ir equipando aí E as correntes A corrente, né Rapaz Tem corrente De ouro Aqui Banhado Vamos pegar essa aqui Babá Ó Amarelona Ficou chique, hein Vamos ver aqui agora Os freios E suspensão Pastilha Tudo que for baratinho A gente compra, galera Não esquenta a cabeça, não Vamos comprar esse aqui Vamos ver a pinça Ó Muda a cor da pinça Lá na moto, galera Que show Não, esses aqui são muito caros Vou comprar a pinça, não Pinça Deixa para depois Cabinho Cabo de Laçado, né Se for barato A gente compra Ó Tudo baratinho Só muda a cor Escolhi um amarelo Amarelo com preto Fica show Amarelo, vermelho Preto Combina legal, né Beleza E vamos ver a suspensão Aqui Rapaz 2 mil 4 mil Não tem dinheiro Para isso agora, não Vamos pular aqui Não quero pintar a moto E vamos ver as rodas Aros da roda E pneu Vamos ver o aro Ó Não custa nada É gratuito Aqui lá, galera Aqui tudo 4 mil Rapaz Tudo caro Aqui, ó Que isso 2 mil Vamos voltar lá Vamos pegar aquela lá Para não ficar com Esse cinza aí A gente está com Esse aqui, né Estoque A gente está com Esse aqui Vamos colocar Esse Azul Roxo Sei lá Eu Que não custa nada Vamos equipar ela aqui E vamos ver o pneu Agora 400 Beleza Vamos equipar ele Tá aí Já gastamos O nosso Sagrado dinheiro Aí, né E tem mais coisas Ainda Só que a gente Não vai poder Ficar gastando Não É isso mesmo Vamos apertar F4 aqui de novo É isso aí mesmo Já gastamos Tudo aqui Beleza Tá confirmado Salvou o jogo E agora Vamos Correr, né Vamos escolher aqui Tá aí A hora que está fazendo O load aí, galera Tem 5 menuzinhos Ali, ó Que você vai levando A setinha do lado Ele mostra tudo As especificações Da moto Pra quem é Apaixonado por moto Vai poder saber De todas as marcas Que está no jogo Tudo que a moto Tem aí, né Muito bacana E quando parece Aqui você dá o zoom Ele parece pertinho De carbono Fibra de carbono Vamos para a corrida Então, vai Tá aí Bom Como eu estou começando Agora, galera Eu posso vir na opção Do jogo Eu posso vir aqui Desabilitar o Traçado que tem Na pista Mas como eu estou Começando o jogo Agora Eu vou deixar Do jeito que está Tá Mostrando o traçado Deixando aqui As dificuldades Muito fácil Pra gente Se acostumar Com o jogo Depois a gente Vai aumentando Devagarzinho A mesma coisa É ajuste de moto Aqui, ó Dá pra gente ajustar O freio Aqui está tudo bloqueado Ainda mais Vai ser liberado Isso aí a gente Mexe mais pra frente Beleza Vamos O grid de largada Aqui Eu vou sair em oitavo Beleza Eu tenho que Eu tenho que pegar Um pódio Fazer pontuação Pra começar Pra começar a contar A nossa performance Beleza Vamos nessa então Eu não vou jogar Com a campo Lá de dentro Que é muito difícil Jogar desse jeito Galera Vocês não tem noção Como é difícil Jogar assim É mais real Bem mais realista Mas bem mais difícil Ó Eu vou até voltar aqui E vou voltar Com a campo Lá de fora Porque é real Jogar desse jeito Tá Então Eu vou colocar a cama Pelo lado de fora Deixa eu voltar aqui Já Volta Aqui Tem que ser aqui Se eu for Com a campo Lá de dentro Eu não vou conseguir Pegar a colocação Nenhuma Tá certo Se eu chegar em último É mais pra apresentar O jogo pra vocês Não pega nada Mas eu não vou Fazer pontuação Eu tô querendo Fazer pontuação Pra gente passar Aí de tela Né Porque sem pontuação Você não joga Em outras pistas Jogar você pode Aí ó Nossa senhora Deixa eu voltar Peguei muito embalo É Jogo Jogo de simulação Ainda mais corrida Comentado É Complication Deixei freando Aqui já Sai tio Ó o tio batendo em mim Que isso tio Que isso ficha Vamos lá São três voltas Tô em sétimo Vamos ver Se eu consigo pegar Pontuação Aí galera Primeiro lugar Eu acho que é Meio difícil Eu pegar Eu tirei Até a marcação Do chão Sem querer Não tem mais A setinha azul Que fica aí Ó o tio Caiu Nossa Você viu só Como os boot Erra Isso que é bacana Esse jogo Eu gostei Porque os boot Também erra Não é só você Que pode errar Não Os boot Também Aqui assim Os boot Também Cai Vamos lá Primeira volta Ainda Ih Tem uma motinha Cantando Atrás de mim Aqui rapaz Eita Tem uma lagadinha Ali Sai tio Sai tio Tomou Meu sexto Lugar Olha o outro Também Tô em sétimo Tô em oitavo Tô décimo Sai Galera Quase Passei Ré De novo Falando Com vocês Hein Meu tio Vai querer Derrubar Eu aqui Tio Você tá Doido Tô em sétimo Não sei Não sei Em que lugar Que pega A pontuação Acho que Sétimo Já pega A pontuação Quinto Quinto Vamos já Falta Falta Mais uma volta Mais uma volta Vamos passar Vamos passar aqui E vai fechar E vai fechar A última volta Fiz muito aberta A curva Galera Tem que fazer mais fechada Eles vão passar Por cantinho Aqui Falei Deu pra segurar Ainda Olha o primeiro Segundo lugar O que tá Mano Tamo chegando Tamo chegando Eles vão me passar A moto deles Tem mais velocidade Em reta Eles vão me passar Vão passar aqui Na reta Na chegada Quer ver eles Passarem eu aqui Passa nada Chegamos em terceiro Beleza Eita Aqui Terceiro Pontuamos Isso é o que vale Chegar em primeiro Isso aí é Mais pra frente Pegando o costume Da moto Pegando o costume Do jogo Aí quem sabe A gente chega em primeiro Bom Já sabe Foi mais pra apresentar O jogo pra vocês Conforme falei Não é apresentabilidade Tá bem bacana Conforme falei Tem na Steam Tá em português O jogo Espero que vocês Tenham curtido Deixem nos comentários Aí E eu vou tá lendo Pra vocês Beleza Eu vou tá lendo O comentário de vocês Beleza Bom Já sabe Quem curtiu o vídeo Aquele joinha Compartilha o vídeo Favorita o vídeo Pra ajudar aí O nosso canal E quem não for inscrito Só clicar no botãozinho Abaixo aí Pra tá se inscrevendo E tá acompanhando o canal Beleza Eu vou ficando por aqui Um forte abraço A todos Valeu Fui E aí E aí Tchau.